O plenário do Senado deve votar nesta terça-feira, em segundo turno, a proposta de emenda constitucional que estabelece o voto aberto em todas as situações, no Congresso, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais. A PEC foi aprovada em primeiro turno na quarta-feira passada, em uma sessão que durou mais de seis horas. Nesta terça, o plenário deve se manter dividido, como aconteceu na votação em primeiro turno. Alguns parlamentares querem apresentar destaques para a votação em separado de emendas que restringem o voto aberto. Eles alegam que é preciso manter a autonomia parlamentar em situações como a apreciação de vetos presidenciais e a votação do nome de autoridades que são indicadas pela Presidência da República, como, por exemplo, o Procurador-Geral da República, diretores do Banco Central. Portanto, a expectativa é de um plenário dividido para a votação em segundo turno, que está marcada para esta terça-feira. Existem ainda outras seis propostas de emenda constitucional que estão em discussão no plenário. A principal delas, uma das mais importantes, é a PEC do trabalho escravo. Essa proposta estabelece a desapropriação de bens imóveis rurais e urbanos naquelas situações em que os trabalhadores são explorados em trabalho análogo ao escravo. Essa PEC também pode ser votada.